Olá pessoal, estamos com mais uma demo, dessa vez é o Crater Cove, que é um jogo que eu já tinha visto já tem um tempo, mas ele não parecia estar nem um pouco pronto, então quero ver como é que está a demo. Eu estava meio que com receio, porque parece que esse jogo é muito focado em coisas marítimas, tanto que até nas configurações dele, você pode desligar basicamente um sistema de... Ai, como é que é o nome? Quem tem motion sickness, como eu. Meu Deus, você pode ser um computador. Mano. Não, Wiena. Você pode ser um animal que você quiser, pelo visto. É Crater Cove mesmo. E agora? Não tem pinguim, né? Não, pinguim. Agora vai fazer o que? Merman? Agora, eu viro um animal? Ou deixo humano? Ah, acho que eu sou humano é sem graça. Você é um ser marítimo. Bonitinho. Pera. Meu Deus do céu, que dificuldade. Qual parent que eu quero? Acho que eu quero esse parent aqui. E aqui, eu vou trocar pra Brum. Ó, Brum. Vai, Grim. Pera. Pera aí, quer saber? Eu não sou bom com... com cores fantásticas, não. Ah. Ah. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Meu Deus do céu, eu não tô conseguindo acertar isso aqui, não. Que mass color, gente? O que que está acontecendo? Alguém me explica. Mano. Eu tô tentando... O que que é isso? Cadê? Como é que eu vou botar uma pessoa mais gorda de gente? Mano. O que que tá acontecendo? Olha isso. É, tá meio... Olha. Eu vou tentar, ó, quer ver? Eu vou tentar mudar. Aí. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho que ser branco, aparentemente. Eu fiz muito errado. Muito estranho. Muito, 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 muito confuso. Eu vou tentar mudar. Eu não sei o que é. O que é o seu tamanho? Não. Meu Deus do céu, tá difícil estação aqui. Olha isso, olha isso! Eu não posso mexer nas cores. Não muda de cores para mim, aparentemente. É impossível. É... É a única coisa. Meu Deus do céu, cara. O que é aquilo? Será que vai deixar eu trocar a cor do cabelo, pelo menos? Oh! Oh, cute! Hum... A blue... Eeeeh... Ah... Wow... Antlers? Oh! A unicorn! É a unicórnio. É a unicórnio. É a unicórnio. Mas eu não vou botar chifrão. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, eu corto. Não vou, olha gente, não vou mexer. É da última vez que eu tentei mexer alguma coisa. Gente, pelo que aconteceu, né? Eu corto. A body shape. A body shape. Ok. Rabin. Tem que botar rabin e rabin de quem? Nossa, que medo. Rabin diferenciado. Não, para. A good tale. Oh! Ah, no! I love it! Ah, vamos ver o... Cat... Day-Date. Cat... E... 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 I... Não tem uma casa. Não tem uma casa. Ah... Ok. Bem-dão. Ah! O que é isso que você trouxe no meio da tela? Por que é isso no meio do escritório? O que é isso que você trouxe no meio do escritório? Ok, então aparentemente eu ajudei muita coisa e eu perdi a memória. Open jornal, jornal de quest, open map, open jornal, talk to Renard. O que é isso que você trouxe no meio do escritório? Precisa de X. Ok, isso aqui. Oh, R.B. R.B. J.B. J.B. A, X, Y. J.B. Oh, gather. J.B. 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 Oh... Oh... Ah... Essa parece linda. Qual outra opção que eu tenho? Oh, essa tem uma bonita. Essa aqui tem uma... Torre do sino. Mano, querendo um sino? Deixa eu ver. Tem mais casa pra cá? Tem. Tem essa aqui. Gente, acho que eu vou escolher mais normalzinho. Será que... Escolha mais normal. Será que... O que é isso aqui? Vai sair daqui, ó. Donate. Leia. Ah, essa é minha casa. O que é isso? Ele falou que tinha gente morando na praia. Um pra... Pra um lado, outro pro outro. O que são aquilo, Jesus Cristo? Ah, tá. Tem estamina. Ok. Inimigos? Tem que comer. Tá ali? Pessoa. HELLO? Semmy? Oh, Hello! Você é você. Eu sou Semmy. Eu tô aqui também. meu nome é Lucky eu estou começando a fazer um truque de mogu ah, o que é isso? Oh Thank you Jan I show Talvez eu precise dessas coisas O que é aquilo ali? Vamos limpar no tudo Donate, donate o que? Preciso de Preciso de Tony Wood Ok, preciso mais de Tony Wood Então Tem Trash Ou você Oh, mano Posso... Posso vender? Eu posso vender as instruções? 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 Você pode vender as instruções? Eu preciso ver a instrução Eu preciso ver a instrução Pá... Pá, pá, pá Pá, pá Quero acertar logo minha casa O que é que tem para cá? Meu Deus, mas que lugar gigantesco Esse jogo acabou de começar Olha melhor Talvez A demo tá um pouquinho Olha isso, gente Olha, olha Meu Jesus Cristo Vou pular Olha a cidade O gigantesco, mano Preciso de mais wood Ah Wood pra dar e vender Shell Uma pessoa ali Andando pra narar E a musiquinha Picar Picar Um surfboard Oi, é só uma pesquisa aqui, né? Eu não... Ah, ok Grosso, estúpido. Olha, só grossa, estúpida, desnecessária. Por mim, tu não pode ficar aí, continua morando aí. Na praia, escroto. Minha house. Yay. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Que bonitense. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Haptal. Oh, oh. Oh, oh. Open inventory. Oh, oh. Deixa eu ver minha casa por dentro. E bonitinha. E bonitinho, né? E bonitinho. olha eu me transformei aqui em sleep Já vi o copper bottom. Aqui. O que é? Tá dançando? Ah! Oh! 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 Oh, a ranch. Thank you. Olha, eu posso fazer um campfire, and basic ranch. Hello. Okay. Okay. eeeh eeeh poupon bottom eeeh 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 oooh eeeh eu to ficando sem estamina eeeh 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 cortando tudo que eu fiz pela frente eeeh ooooh ooooh eeeh 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 Mm-hmm Mm-hmm Ah Okay Oh Ah, ok, aqui. Preciso de dez, dezesseis. Preciso de dez, mais três métodos. Não, 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 não. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tá, ok Hmm Ok 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 digger, eu não tenho como digger, não tem cheirão ok, eu vou dar showroom ok, learn how to create a showroom, ok yes basic showroom isso é só fazer um teste ok, sim 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 é um jogo é um jogo é um mapa sim o que é isso? sim ok . . . . . . E aí 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 O que é isso? se eu não me engano Onde está a map 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 ok sim sim É mais lá pra frente Não Certo? Ah 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 Blueprint Cooking Station Oh O que? O que? O que? Oh O que? O que? O que é isso? O que? 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 O O que? O que? O que? Porque. Guard 2. Continue y o guard table. Vûrness. Simple Cutter. Simple Forge. Stone kill Aprevisou Meu Deus Que instância Places simple formed A clean workplace Aprevisou Aprevisou Onde? Onde está ele? Eu não fui até aqui Não Ok Vamos lá. Finish? Finish. Simple Ford. Simple Ford? Simple Ford. Campfire e alguma coisa ali. Vamos lá. 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 de jogar esse jogo daqui a pouco, porque eu tô vendo que o foco dele vai ser viagem marítima e passar no fundo do mar, eu tenho sérios problemas com isso. Ué 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 ué, é para onde? Pera, tá escrito ali, fale com o Reinar, ah, Reinar, peraí, Reinar, peraí, Reinar, e aí Ah... Buddy Oh Ah, eu não estou... Ah, eu não estou... Ah! . 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 Oh, é? Não, 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 não... I'm definitely afraid of the sea. This is death to me. Uma pessoa ali Olá meu amor, tudo bem? Não muda, tudo bem? Uma pessoa ali mesma coisa Que escolha mais um câncer E então eu coloquei um processo de salta do que Наí This, this I don't know if I can take it Isn't this the missing chest? I don't know if I want to play this game I have a very big problem with the bottom of the ocean So, I don't know if I'll be able to play this game Wait, 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 wait Oh, that's it Oh, that's it Oh, that's it Oh, that's it Música 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 Música